Boa tarde, eu sou a Rosiclera e estou aqui com você, trazendo mais um programa Variedades, com muita informação, cultura, divertimento, entretenimento. Hoje falaremos um assunto muito, muito interessante, é sobre o movimento artístico surgido em meados do século passado, a Semana de Arte Moderna de 22. Falaremos de seus principais articuladores e seu grande legado na cultura nacional. Bom divertimento a você! A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, ocorreu na cidade de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, e a cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural diferente, como pintura, escultura, poesia, literatura e música. Esse evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita, a música por meio de concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, e a arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura com desenhos arrojados e modernos. Na época, Washington Luiz, governador do Estado, apoiou o movimento especialmente por meio de René Tuller, que patrocinou, trazendo artistas do Rio de Janeiro, como Plínio Salgado e Menotti Del Piquia, membros de seu partido, o Partido Republicano Paulista. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brechere, Plínio Salgado, Anitta Malfatti, Menotti Del Piquia, Guilherme de Almeida, Sérgio Miliê, Heitor Villalobos, Tácito de Almeida, Dica Valcante, entre outros, e como um dos organizadores do intelectual Rubens Borba de Moraes, que por estar doente, dela não participou. Na ocasião do evento, Tarsila do Amaral, considerada um dos grandes pilares do modernismo brasileiro, se achava em Paris e por esse motivo também não participou do evento. Muitos dos idealizadores do evento eram considerados paulistas quatrocentões. A Semana de Arte Moderna ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiam e o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras. Algo de críticas e, em parte, ignorada. A Semana não foi bem entendida em sua época. A Semana de 22 se encaixava no contexto da República Velha, que governava o país desde 1889, que era controlada pelas oligarquias cafeiras, ou seja, as famílias quatrocentonas, e pela política do café com leite, com a maioria de políticos de São Paulo e de Minas Gerais. O capitalismo crescia no Brasil consolidando a República e a elite paulista, e esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. Seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, com a perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Assim, informava o Correio Paulistano, órgão do Partido Governista Paulista, em 29 de janeiro de 1922. O programa Variedades vai ao ar toda segunda-feira, às 14h, e tem a sua reprise no sábado, às 15h. Participe você também, dê a sua sugestão, entre em contato comigo no e-mail E se você gosta de músicas nacionais, internacionais, antigas, gosta de recordar aqueles sucessos maravilhosos, acesse a nossa rádio na internet www.dalbomusik2fm.com.br O passado, sempre presente. A nova intelectualidade brasileira dos anos de 10 e 20 viu-se com esse movimento em um momento de necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos do século XIX, que ainda estava em moda no país. Havia algumas notícias sobre as experiências estéticas que ocorriam na Europa no momento, mas ainda não se tinha certeza do que estava acontecendo e quais seriam os rumos a se tomar. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida se dava no campo da literatura e da poesia em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. A jovem pintora Anitta Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas e em 1917 realiza a que foi chamada de primeira exposição modernista brasileira com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. A exposição causa escândalo e é algo de duras críticas de Monteiro Robato, o que foi o estupim para que a Semana de Arte Moderna tivesse o sucesso que, com o tempo, ganhou. Existiram alguns eventos que, direta ou indiretamente, motivaram a realização da Semana de 1922, mudando as atitudes dos jovens artistas modernistas. Ao retornar da Europa, Oswald de Andrade, impregnado pelo futurismo do escritor italiano Marinetti, afirmava que estávamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Nessa mesma época, Lazar Segal, um pintor lituano radicado no Brasil, realiza a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país, conforme as palavras de Mário de Andrade. Em 1914, a pintora Anitta Malfatti realizava a sua primeira exposição de pintura depois que retorna da Europa trazendo influências pós-impressionistas. Em 1917, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, os dois grandes líderes da primeira geração do modernismo brasileiro, se tornam amigos. Mário de Andrade, com o pseudônimo Mário Sobral, publica A Uma Gota de Sangue em Cada Poema, um livro de poemas, uma obra pacifista protestando contra a Primeira Guerra Mundial. Nessa mesma época, Menotti Del Pique publica dois livros, Moispis e Juca Mulato, obras concretistas que conseguem grande sucesso junto ao público. Manuel Bandeira publica A Cinza das Horas. O encontro do músico francês Darius Mirrou, entusiasta do machixe, samba e chorinhos, com o Heitor Villalobos, na época do jovem compositor, já impressionado com a atual música francesa. É realizada a segunda exposição de Anitta Malfatti, exibindo quadros expressionistas, os quais foram duramente criticados por Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim de nosso modernismo, já que provocou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Em 1921, num banquete no Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras de Menotti Del Pique, Oswald de Andrade faz um discurso afirmando a chegada da revolução modernista em nosso país. Oswald de Andrade, Menotti Del Pique, Cândido Mota Filho e Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana que estava no auge da reputação literária e mostrando a necessidade de superá-la porque a sua missão já fora cumprida. Oswald de Andrade publica um artigo sobre os poemas de Mário de Andrade, intitulando-o O Meu Poeta Futurista. A partir de então, apesar da recusa de Mário de Andrade em aceitar a designação, a palavra futurismo passa a ser utilizada indiscriminadamente para toda e qualquer manifestação de comportamento modernista em tom, na maioria das vezes, pejorativo. A Semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, nacionalista em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana de Arte de 1922, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte, espíritos cretinos e débeis ou futuristas endiabrados. Mas uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. E aí, estão gostando do nosso programa? Olha, a gente vai dar uma pequena pausa rapidinha, a gente volta já já. A Semana em si não teve grande importância em sua época, mas foi com o tempo que ganhou valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta de um ideário comum a todos os seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando levar adiante a sua herança. Ainda assim, nota-se até as últimas décadas do século XX, a influência da Semana de 1922, principalmente no tropicalismo e na geração da Lira Paulistana, nos anos 70, com Arrigo Barnabé e Tamara Assunção, entre outros. O próprio nome Lira Paulistana é tirado de uma obra de Mário de Andrade. Mesmo a bossa nova, deve muito à turma modernista pela sua lição peculiar de antropofagia, traduzindo a influência da música popular norte-americana à linguagem brasileira do samba e do baião. O movimento Pau Brasil foi um movimento artístico lançado no Brasil em 1924 por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil e que foi inspirada nos movimentos de vanguarda europeus, devido às viagens que Oswaldo fazia à Europa. Esse movimento foi levado ao público com a publicação do livro Pau Brasil, escrito por Oswaldo de Andrade e ilustrado por Tarsila do Amaral, casados na época e com o manifesto da poesia Pau Brasil. O movimento exaltava a inovação na poesia, o primitivismo e a era presente ao mesmo tempo em que repudiava a linguagem retórica na poesia. Convivem dialeticamente o primitivo e o moderno, o nacional e o cosmopolita, sendo ideologicamente a raiz do movimento antropofágico. O movimento verde-amarelo e o grupo da anta foram dois movimentos culturais decorrentes da Semana de Arte Moderna em 1922. Na literatura, tem por característica textos patrióticos, ufanistas e a idealização do país. De características formais, expressionismo e também de Van Gogh, vidas livres, país sem fome, infraestrutura de rendimento alto, estrutura agrária. Recusando todo e qualquer contágio com ideias europeias, este movimento é uma reação às intenções primitivas do Pau Brasil. Liderado por Cassiano Ricardo, Menotti del Piquia, Plínio Salgado e outros, o grupo acabou caindo num nacionalismo ufanista, escolhendo como símbolo de suas ideias a anta, animal que tinha uma função mítica na cultura tupi. Esse movimento converteu-se em 1926 no chamado Grupo da Anta, que seguiu uma linha de orientação política nitidamente de direita, da qual sairia, na década de 1930, o integralismo de Plínio Salgado, associado ao fascismo. Mais tarde, o poeta Cassiano Ricardo passaria a considerar sua participação no Grupo da Anta como um erro. O Manifesto Antropófago ou Manifesto Antropofágico foi um manifesto literário escrito por Oswaldo de Andrade, principal agitador cultural do início do modernismo no Brasil. Foi lido em 1928 para seus amigos na Casa de Mário de Andrade e publicado na revista de Antropofagia, que ajudou a fundar com os amigos Raul Bopp e Antônio de Alcântara Baixada. Mais político que o anterior Manifesto de Oswald, o da poesia para o Brasil, esteticamente, basicamente, reafirma os valores daquele, apregoando o uso de uma língua literária não catequizada. Ideologicamente, se alinha ainda com aquele, porém, busca uma maior explicitação da aproximação de suas ideias com as de André Breton e, portanto, com as ideias de Marx, Freud e Rousseau. A Antropofagia, como movimento cultural, foi tematizada por Oswald nesse manifesto, mas também reapareceu outras vezes em sua obra. Em Marco 01 de 1943, um romance de Oswald, escrito sob influência do marxismo e da arte realista mexicana, surgiu o personagem Jacques de São Cristóvão, relembrando a Antropofagia e celebrando-a como uma saída para o problema de identidade brasileiro e mesmo como um antídoto contra o imperialismo. Na maturidade, o paulista Oswald buscou fundamentação filosófica para a Antropofagia, ligando-a a Nietzsche, Engel, Bachofen, Brifo e outros autores, tendo escrito a respeito até teses, como a decadência da filosofia messiânica, incluindo em A Utopia Antropofágica e Outras Utopias, lançado como toda a sua obra pela editora Globo a partir dos anos 80. A TORONIA DE 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 A TORONIA A revista de antropofagia teve duas fases, ou dentições, como queriam os seus participantes. De maio de 1928 a fevereiro de 1929, com 10 números, dirigida por Raul Bopp e Alcântara Machado, com uma ideologia ainda não totalmente definida e antropofágica, foi a primeira fase. Dessa forma, contribuíram para a revista autores de ideologias diferentes, como Plínio Salgado, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Piquia, Murilo Mendes, Augusto Meyer, Pedro Nava. Com ideologia mais definida, a segunda dentição, dirigida por Geraldo Ferraz, teve 15 números publicados no Diário de São Paulo, de 17 de março de 1929 a 1º de agosto de 1929. Os antropófagos da segunda fase foram Oswaldo de Andrade, Raul Bopp, Geraldo Ferraz, Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão, apagou. A parte, talvez o concretismo dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, que segundo João Cabral de Melo Neto, prestou um serviço sem par à poesia brasileira, a antropofagia, foi o mais consequente movimento dentro do modernismo brasileiro, fundando uma identidade cultural que teve reflexos na música brasileira. Por exemplo, sendo a bossa nova e o tropicalismo, dois casos típicos de concretização dos ideais de deglutição ou devoração crítica, propostos por Oswaldo de Andrade. Recentemente, a antropofagia tem inspirado decididamente o trabalho teatral do diretor José Celso Martínez Correia e sua preocupação com a presença corporal no Teatro Oficina. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto